Salve, salve galera firmeza, eu aqui novamente E hoje, o vídeo de hoje, é pra falar sobre um outro canal Que eu conheci, que é o canal da Luciana Paixão E eu conheci esse canal porque ela foi a ganhadora, né Ela foi a sorteada do meu livro, Rimando Desabafando Que um outro canal também sorteou, né Que é da nossa amiga Ana, do canal Sete Sentidos E eu conheci o canal da Luciana Paixão Porque ela foi a vencedora do meu livro, que a Ana sorteou Pra quem não conhece, o canal da Luciana Paixão É um canal sobre moda, né Maquiagem, passeios Então é bem legal Valeu, Luciana, por falar aí sobre o meu livro Eu vi que você leu um pedaço de um das minhas poesias, né Das minhas rimas Então muito obrigado, eu gostei muito Fiquei muito feliz por você ter ganhado Como eu ficaria por qualquer outra pessoa que tivesse ganhado também Então, muito obrigado por ter lido, né Por ter citado meu nome, citado o meu canal Esse vídeo, então, é só mais um agradecimento A você e a nossa amiga Ana, né Do canal Sete Sentidos Então, quem não conhece o canal da Luciana Paixão E da Ana do canal Sete Sentidos Eu vou deixar os links do canal delas aqui de baixo Então, brigadão Quero falar também que eu voltei a escrever No meu blog, agora tá tendo uns textos novos E eu vou começar a fazer vídeo lendo os meus textos Espero que dê certo Já fiz um vídeo lendo um dos meus textos E pra falar que eu também fui um dos escolhidos Pra participar de um livro, né Uma coletânea de textos Que vai ser publicada mais pra frente E quando eu tiver mais detalhes Eu vou divulgar aqui no canal pra vocês Beleza? Então é isso aí, galera, valeu Quem gostou do vídeo, dá joinha Quem não é inscrito, se inscreva no canal Conheça o canal das meninas também aí embaixo E é isso aí, valeu, brigadão Tchau, tchau